Ok. Olá a todos de novo. Então vamos para mais uma parte de geometria e estrutura de conjuntos poliédricos. Basicamente a última, a parte 5. A gente não vai terminar de falar tudo o que tem para ser falado sobre o assunto, obviamente, mas a gente vai terminar de falar do que a gente quer nesse curso. Basicamente hoje a gente ganha os últimos elementos que vão ser necessários na hora da gente bater, assim, botar os pingos nos is e os traços nos t's do método simplex. Basicamente o método simplex vai sair como uma consequência de tudo isso que a gente já fez. Então a nossa agenda para hoje é estudar estruturas de poliédricos e cones e ligá-las a conceitos vetoriais lineários e afins. Basicamente hoje a gente vai falar de faces, vértices, pontos extremos, soluções básicas, soluções básicas viáveis e raios extremais. São os últimos elementos que a gente precisa para ter um algoritmo como o simplex. Que, lembrando, já está embutido dentro do algoritmo fundamental, só que lá a gente apresentou ele como uma versão, um problema de uma versão de viabilidade. A gente vai transformar aquilo em otimização. A gente sabe que dá porque usou aquilo para provar Farcas e depois provou dualidade forte. E a gente já sabe a equivalência entre viabilidade e otimização. Só que o método simplex funciona trazendo para a tona alguns dos detalhes e lidando com eles diretamente torna a nossa vida mais fácil. E outra forma, como eu falei, esse assunto é altamente, autorreferente. Então, a gente pode desenvolver o método simplex e voltar a partir dele refazendo toda a teoria que a gente já fez. Então, vai funcionar como uma onda. Mas, bom, sem mais delongas, então vamos aos principais conceitos da aula de hoje. A gente ainda vai falar de raios, isso, mas esses aqui são os três principais elementos. E hoje as coisas, a aula é um pouquinho diferente, porque a gente não tem os slides em Beamer do LaTeX. Então, uma parte disso foi perdida no quadrimestre passado, quando eu tive uns problemas de hardware. Então, bom, o que eu tenho são algumas notas à mão que foram escaneadas e a gente vai se basear nelas. Bom, acho que vai ser legal mesmo assim. Só está escrito de uma forma um pouco diferente. Isso aqui é semelhante ao que a gente ia ter, só que com o tempo para fazer o Beamer, não dava para transcrever tudo isso aqui nesses slides que a gente vem usando novamente. Então, vamos relembrar a história de pontos extremos. O que era um ponto extremo mesmo? Ponto extremo, a gente tem lá um poliadro P e um ponto X que pertence ao P. Ele é extremo, se ele não pode ser escrito com combinação convexa de outros dois pontos distintos. É isso que a gente tem escrito aqui nesse pedaço. Ou seja, toda vez que a gente tentar escrever X como combinação convexa de outros dois pontos Y e Z, ou vai acontecer que o X é igual Y, ou X é igual Z, ou o Y não pertence ao P, ou o Z não pertence ao P. Ou seja, isso é quando o X é extremo. Então, o X é extremo, se ele não pode ser combinação convexa de outros dois pontos diferentes dele. Caso contrário, ele não é extremo. E aí a gente tem aqui um exemplo, um exemplo bem simplesinho, tirado do Pertissima Ciclitz, na verdade. Temos aqui, por exemplo, o ponto X. X é extremo. Por quê? Porque não existem outros dois pontos que a gente consegue fazer combinação convexa. Dois pontos diferentes dele, né? Tipo, se a gente tentar pegar um Y e um Z. Bom, nesse caso, o Y não pertence ao poliedro. Tá? O Z pertence. O que poderia acontecer se o Y tivesse que pertencer ao poliedro também? Bom, o Y teria que andar nessa direção aqui e ficar em cima do X, tá? E aí o Y seria igual ao X. A gente sabe que a combinação convexa entre dois pontos é o segmento de reta entre eles, né? Tá? Então, quando não é possível fazer isso, a gente diz que o X é extremo. Então, basicamente, essa ideia de extremo, é fácil ver isso em duas dimensões, né? Ela tem a ideia geométrica pra gente como se o X fosse um canto do poliedro, né? Um corner, tá? Um canto. Ele é um ponto extremo. Tá? No caso aqui, um outro exemplo, o W, tá? O W não é um ponto extremo. Por quê? Bom, não, porque claramente o W pode ser escrito como combinação convexa de U e V, tá? Então, o U também não seria. O V também não seria, tá? Outro ponto extremo, um P, vai, esse aqui seria. Tá? Tô colocando um outro ponto ali, tá? Se eu chamar esse cara aqui de, sei lá, de S. Tá? Esse ponto S seria um outro ponto extremo. Tá? Observe que agora a gente não consegue nenhum, né? Aqui, no caso do X, a gente ainda tinha o Z. Não conseguiu o Y, tá? Mas no caso do S ali, não. No caso do S, a gente não consegue nenhum ponto, tá? Dentro do polígono. Bom, na verdade, não é verdade isso, né? A gente não consegue aqui, né? Na borda, né? Por quê? Porque tem infinitos pontos aqui dentro que a gente podia tentar escrever com combinação, tá? O que não funciona é dois. A gente não consegue dois pontos em P, tá? Qualquer ponto interior a P, obviamente, não pode ser extremo, né? Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, isso só relembrando o que a gente fez, se não me engano, isso a gente fez logo depois da parte de revisão de álgebra linear, né? Acho que foi isso. Bom, ó, vamos introduzir um nome que estava provavelmente na cabeça de vocês, quando eu falei desse canto aqui do X, o ponto extremo, né? Como se fosse um corner, tá? Que a ideia de vértice, né? Tá? Mas vértice, pra gente, tem uma definição ligeiramente diferente aqui, tá? Vamos falar um pouco de faces e vértices, tá? Então, pega P lá, um poliedro em RN, P não vazio, tá? E pega C um vetor qualquer, tá? E sim, vamos pegar o C diferente de zero. Eu fiquei em dúvida aqui se eu ia fazer a definição desse jeito ou de uma outra forma, mas vamos fazer assim e a gente cuida por definição de um outro caso, tá? Então, o C, ele não é o vetor nulo, cheio de zeros, tá? Ele tá no mesmo espaço do poliedro e ele não precisa pertencer ao poliedro, tá? E esse C é um vetor tal que a gente tem lá, então, um problema de otimização. Vamos supor que a maximização, tá? De C aqui transposto X pra X em T, tá? Imagina que... Ops! Aconteceu aqui, não sei. Acho que tem que mudar de página pra tirar a cor. É. Então, ó, imagina aqui que a gente tem um C, então, transposto... Ups! Ah, eu acho que saiu da... Ah, ele não está desenhando. Esse é o que está acontecendo. Tá? Então, a gente tem ali um... Está desenhando de novo. Bom, a gente tem aqui um C transposto X, tá? E chama isso de delta, tá? E supõe que a... esse valor de delta, ele é menor que o infinito, tá? Então, a gente diz que o hiperplano, tá? Formado por todos os X presentes de Rn, tá? Isso que o C transposto X é igual a esse delta, tá? Esse delta, lembra, é o máximo da otimização de C transposto X em P. P é um poliedro não vazio, tá? Em Rn. E a gente sabe que esse delta, esse valor máximo, ele é... Ele existe, tá? Ele é limitado. Ele não é infinito, tá? Então, a gente diz que esse hiperplano H é um hiperplano de suporte de P. Tá? É um hiperplano que está fazendo o suporte no poliedro P. Uma face do poliedro P é a interseção do poliedro com o hiperplano de suporte, tá? Ou seja, então, a face de P seria exatamente P com a interseção... O poliedro P com a interseção de H, tá? Isso aqui dá exatamente o quê? Todos os X pertencentes a P, tá? Esqueci o C transposto X é igual a delta agora. A diferença é que agora a gente não está usando o Rn todo, né? A gente está usando somente os X que estão em P, tá? Então, isso aqui é uma face de P. E aqui que a gente vai dizer, trivialmente, o vazio e P são faces do P, tá? O vazio, o conjunto vazio é uma face todo poliedro, e o próprio poliedro é uma face de si mesmo. Tá? Diz isso. A face é própria se, obviamente, ela for diferente do próprio poliedro. Tá? Então, ela é um pedaço do poliedro. Lembra? A interseção do poliedro com o hiperplano de suporte, tá? E claramente, ou seja, não é difícil perceber, uma fase, a relação, uma face D é transitiva, tá? Se a gente tem que F é uma face de P e F' é uma face de F, tá? F' também é uma face de P, tá? Isso fica para provar, tá? Por que que eu estou falando nisso com vocês? Porque eu observo aqui, claramente, o que a gente tira daqui? Dessa definição de face. A face é um poliedro por si só, né? Tá? A gente tem lá um poliedro, a interseção de um poliedro com um hiperplano de suporte, tá? Isso dá um poliedro. Então, claramente, se uma face, se F é uma face de P, ou seja, F é um pedaço do poliedro de P, e F' é uma face de F, ou seja, é um pedaço do poliedro F, então, F' também é um pedaço do poliedro P, tá? Mas aí, o argumento é um pouquinho mais bonitinho, com palavras mais bonitas do que essa, mas é isso que está acontecendo, tá? Ok. Fica até interessante, assim, a gente poder avançar aos poucos e não ter que mudar os slides, né? Tá? Bom, a gente disse que um ponto X, agora, em RN, tá? Ele é um vértice do poliedro, tá? Se o conjunto formado só por X é uma face de P. Tá? Ou seja, um vértice é uma face que contém um único ponto, tá? Essa é a nossa definição de um vértice, tá? De outra forma, a gente pode dizer que um ponto X, pertencente ao P, ele é um vértice do poliedro, tá? Pega o X agora, pertencente ao poliedro, tá? Se existe um vetor C, então, em RN, tal que quando a gente pega o C transposto X, ele é maior ou igual ao C transposto Y, para todo o Y que tiver no poliedro, o Y for diferente do X. E nota que o fato aqui da gente ter usado a desigualdade maior foi apenas porque a gente estava usando o máximo aqui em cima, né? No caso do delta e o mais infinito aqui. Isso aqui podia ser trocado por mínimo, menos maior e menos infinito, e tudo funcionaria da mesma forma, né? Então, isso não é relevante. A gente pode... O C tem RN, a gente podia trocar isso aqui, multiplicar o C por menos um e tudo se inverteria, tá? Então, esse... A gente só está sendo consistente aqui nesse momento, então, mas esse não é o ponto, tá? Em várias vezes hoje na aula, a gente vai trocar entre menor Q, maior Q, mínimos e máximos, tá? A gente já sabe que pode fazer isso à vontade, tá? Então, é isso que dá, tá? São duas definições equivalentes, tá? De um vértice. Então, o vértice é uma face que só tem um ponto, ou seja, a gente sabe que é uma face, então, se só tem o quê? Se a gente pega lá, existe um hiperplano de suporte, cuja interseção com P é um único ponto, né? Isso é um vértice. E também, então, garante que, olha, que o que tem é que quando a gente pega um vértice no poliedro, tá? E pega um vetor C, que é aquele vetor normal, um hiperplano, né? Ele vai ser maior que todos os demais pontos em X, tá? Ou seja, o X vai estar no hiperplano, tá? Então, o hiperplano toca o poliedro em X. Todo o poliedro tá no mesmo semiespaço induzido pelo hiperplano, ou seja, tá do mesmo lado desse hiperplano, tá? E todos os demais pontos do X estão além do hiperplano. O único ponto do poliedro que toca e tá no hiperplano é o X, tá? Todo o ponto Y do hiperplano se encontra do outro lado, tá? É isso aqui que a gente tá querendo dizer aqui. E aí tem uma figura aqui que deveria ter ficado melhor, né? Mas eu deveria ter desenhado isso aqui de outras cores ali, tá? Então, imagina que a gente tem um cubo aqui, tá? E aí pegamos o corner aqui, um ponto extremo aqui, tá? Desse poliedro P. O poliedro P é o cubo aqui, tá? E aí, bom, a gente tem ali um hiperplano que tá tocando o Y exatamente nesse hiperplano. E todo o cubo tá abaixo desse hiperplano, tá? Esse hiperplano continua pra lá e pra lá, né? Pra lá e pra lá, pra lá e pra lá, pra lá e pra lá, né? Então, tá todo o cubo, tá abaixo do hiperplano. E o único ponto do hipercubo que tá nesse hiperplano é o ponto que a gente chamou de Y ali. Não, na verdade, X, a gente chamou ele aqui. X e Y ali são os pontos que estão dentro do hiperplano, tá? Então, esse é o hiperplano, né? Ponto Z, em compensação, não é um vértice, tá? No seguinte sentido... Ah, por quê? Porque esse hiperplano não faz a mesma história com o Z? Não, porque a gente pode tentar à vontade e, de maneira alguma, a gente vai conseguir um hiperplano que você faça a mesma coisa. Que, basicamente, encoste em Z, tá? E deixe... Só em Z e deixe todo o poliedro pro outro lado, tá? Tipo, não pode ser alguma coisa desse tipo, por quê? Porque o poliedro não tá apenas em um semiespaço, tá? Teria que ser alguma coisa desse tipo aqui. É, mas aí... Bom, aí a gente tem toda uma aresta aqui, né? Tá? 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 Não só o ponto Z, tá? Então, Z não é um vértice. Numa visão bidimensional, tá? Troquei o hipercubo agora por um pentágono não regular. Tá? Temos o X aqui. O X é um vértice. Tá? Observa aquilo que a gente tinha, que eu tava falando com vocês. O hiperplano, o poliedro, o politopo aqui no caso, né? O poliedro, ele tá inteiro nesse semiespaço aqui. Não tem nada dele desse lado, tá? E o X é o único ponto que toca o hiper... Ou seja, o hiperplano é tangente ao poliedro P no ponto X, tá? É isso que é o ponto. Então, o vértice... O X, um ponto X do poliedro, ele é um vértice, tá? Se existir um hiperplano tangente a ele, tá? E o poliedro, então, fica todo do outro lado. O mesmo aqui não acontece pro Z, né? Como a gente já tinha analisado, tá? Tem toda uma aresta aqui. Infinitos pontos aqui pertencentes a esse outro hiperplano aqui. Nomenclatura, tá? Um poliedro que possui um vértice é dito pontuado, tá? Ou apontado. Em inglês é pointed, tá? É mais... Então, é pontuado ou apontado, tá? Tem um ponto. Tá? Então, esse... E isso agora aqui é interessante, né? Tá? Interessante por quê? Comentário... Comentário simplório, né? Mas é um poliedro que possui um vértice pontuado, tá? Então, na nossa definição, tá? Poliedros podem não ter vértices. Tá? Isso é uma consequência da nossa definição. E a nossa definição foi feita assim porque era assim que as coisas faziam sentido, né? Lembra? Poliedro é o quê? São os pontos que são viáveis em um... Que são soluções em um sistema de equações ou inequações, tá? Então, a... De geometria euclidiana, a noção de poliedro que a gente tem, na verdade, é o que a gente chama de politopo, né? Então, uma combinação convexa de um número finito de pontos. Tá? Então, o nosso poliedro, a gente sabe que é um politopo mais um cone, tá? E detalhe, esse poliedro pode estar morando num espaço de alta dimensão, só que o espaço que a gente está lidando com ele tem uma dimensão muito mais alta do que onde ele realmente está. Por quê? Porque as linhas da matriz de restrição podem não ser todas linearmente independentes. A gente pode ter algumas linhas linearmente dependentes ali, tá? Bom, então esse é um caso fácil, tá? Nesse caso, o poliedro não teria pulso completo, né? Mas a gente pode remover as linhas da matriz de descrição do poliedro que são linearmente independentes. Elas são redundantes. A gente pode remover elas fora sem pera de generalidade, então a gente pode reduzir a dimensão do espaço ao mínimo que a gente precisa, tá? Só que, bom, tem uns detalhes envolvidos nisso, que eu não vou falar todos eles agora. A gente vai tratar alguns ainda na aula de hoje e outros quando a gente estiver fazendo o simplex, tá? Mas esse não é o único caso, tá? De repente, um poliedro como definido, ele pode ter um subespaço afim dentro dele, tá? E aí não tem como ele ver verte, tá? E não é uma questão de dependência ou independência linear da matriz que o descreve, tá? Mas os poliedros que possuem verte são dedos pontuados ou apontados, tá? E esses poliedros, eles têm dimensão post completo, tá? Eles têm a mesma dimensão do espaço, como a gente vai mostrar. E são os poliedros com os quais a gente mais gosta de trabalhar, tá? Então, por quê? Porque aí toda a álgebra linear funciona e todas as extensões que a gente fez, elas funcionam naturalmente, né? E a parte boa é que a gente pode supor isso, tá? E a gente pode identificar os casos que... Onde isso não vai acontecer, tá? Que não tem poliedro, não tem inverte, tá? Bom, vamos um pouco mais pra frente. Que eu tô meio que circulando aqui agora. Vai ficar mais fácil explicar isso aqui quando a gente tiver um pouco mais de contexto, tá? Então, lembrando, a gente tem aqui já... Relembramos a definição de pontos extremos e temos aqui agora a definição de verte, né? Que é uma face e que é um ponto tangente, é um hiperplano do poliedro, tá? E essas duas coisas, elas parecem... Assim, pelo desenho, em duas dimensões ou três dimensões, elas parecem muito parecidas, né? Sim, e são, tá? E não só em duas, três dimensões, mas em qualquer dimensão. Um ponto é um vértice, sei somente ser, ele é um ponto extremo, tá? São definições diferentes de um mesmo conceito. E não para por aí, tá? A gente tem agora... A gente tem uma outra definição, agora algébrica, tá? Que vai ajudar muito na hora da gente implementar... Descrever a implementação do simplex, tá? Que a gente entende um pouco mais sobre a estrutura da representação do poliétron. É uma descrição algébrica, tá? Que também é equivalente, tá? Então, vamos começar a falar sobre soluções básicas, tá? Então, ó... Para fazer uma descrição um pouco maior, tá? Mais geral... Então, imagina lá que a gente tem o P, um poliedro em RN, tá? E ele está definido por uma coleção de igualdades e desigualdades, tá? Imagina que a gente agrupou, tá? As desigualdades maiores ou iguais aqui, menor ou igual aqui, igual ali, tá? E diz que, assim, por exemplo, os índices em que a gente tem o maior ou igual estão em M1, os índices que tem o menor ou igual estão em M2, e os índices de igualdade estão em M3, tá? A gente já fez coisa semelhante lá em Fourier-Motskin, mas lá era com relação ao sinal aqui das variáveis, né? Tá? Então... M1, M2, M3 são conjuntos de índices, tá? E pode supor aqui, nesse momento, que o P tem dimensão completa. Tá? Não tem P da generalidade. No momento, fazendo isso, tá? Definição... Que já apareceu lá atrás, tá? Eu já, inclusive, falei isso pra vocês. Mas a gente não... Aqui que... Aqui parece... Eu já tinha mencionado isso pra vocês, mas aqui aparece a definição simples, tá? Pega um ponto lá, sei lá, x estrela no RN, que é o espaço onde está o nosso poliétero. Tá? E esse ponto estrela, ele satisfaz... Se esse ponto estrela satisfaz, por exemplo, uma... A restrição desse tipo, AI, x estrela igual a BI, tá? Pra algum i em M1, M2 e M3. Ou seja, observa, a gente tem um x estrela que, bom... Se o i está em M3, ele tem que satisfazer com igualdade mesmo. Tá? Se está em M1, significa que o maior é igual foi satisfeito com igualdade. Se está em M2, significa que o menor é igual foi satisfeito com igualdade também. Tá? Então, isso está querendo dizer o quê? Está querendo dizer, olha, o x estrela satisfaz... Essa... Essa... Restrição... Essa iésima restrição, pra algum i, sem folga. Obviamente, não dá pra ter folga na igualdade, mas a gente podia ter folga dos dois lados aqui, quando é maior é igual, quando é menor é igual, né? Então, realmente, a gente pegou um x estrela lá que, não, ele satisfaz aquela restrição, aquela iésima restrição, sem folga. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que essa restrição i, tá? É ativa em x estrela. Tá? Observa. Um x estrela não precisa satisfazer todas as restrições, tá? Ele pode satisfazer algumas. E aquelas que ele satisfaz com igualdade, a gente diz que elas são ativas nele. Tá? São as restrições que não têm folga. Ok? Bom, entendido o ponto? Então, de novo, resumindo. Um x estrela qualquer, em Rn, ele não precisa satisfazer todas as restrições, tá? Que descrevem o poliedro. Ele pode satisfazer apenas algumas. E dessas algumas, um subconjunto dessas, ele satisfaz com igualdade. Sem folga. Sem folga. Então, nesse subconjunto que ele satisfaz com igualdade, a gente diz que elas estão ativas nesse, pra esse ponto x estrela. Tá? Observe que se a gente pegar um outro ponto y estrela, diferente de x estrela, a gente pode ter um outro subconjunto de restrições ativas em y estrela. Então, a questão de restrição ativa ou não, depende da descrição do poliedro e do ponto. Tá? Então, é uma questão bem algébrica, né? Tá? O que que acontece se a gente tem n restrições ativas pra esse ponto x estrela? Significa o quê? Significa que, vai, que n restrições são satisfeitas por x estrela com igualdade. A gente tá no espaço n dimensional rn ali, né? Tá? Então, isso implica o quê? Isso implica que esse x estrela, que tem n restrições ativas, ele satisfaz um certo sistema de n equações lineares em n variáveis. Tá? E esse sistema tem uma solução única, sem somente ser, essas n equações são linearmente independentes, né? Tá? E isso a gente já sabe lá nas nossas aulas de álgebra linear, tá? Onde a gente fez essa teoria. Tá? Então, basicamente, o x estrela, ele é uma solução... Se ele tem n restrições ativas, então ele é uma solução pra um sistema quadrado, né? N por N de equações lineares. Porque não tem folga. Ele é o único se esse sistema for, tiver post completo. Tá? Ou seja, todas as n equações forem linearmente independentes. Ou seja, ou se o kernel, tá? Da matriz de restrições desses sistemas, que é uma outra matriz, né? É uma submatriz da descrição original do poliedro, se o kernel for vazio, né? E todas aquelas descrições que a gente aplicou valem, tá? Bom, e com isso, então, a gente tem... A gente pode enunciar esse teorema, tá? Que eu não vou provar aqui com vocês. Por quê? Porque isso é uma consequência daquilo que a gente fez lá atrás, tá? Na nossa... Revisão de áudio brilhante, tá? Os passos estão todos lá. Tá? E os que não estão explicitamente, você pode preencher os detalhes. Tá? Que é exatamente... A gente só tá se inventando um pouco mais preciso a respeito dessa situação que a gente acabou de descrever. Tá? Que diz o quê? Imagina que a gente tem lá, então, um X estrela em RN. E fez esse I maiúsculo aqui, tá? Todos os índices e todas as restrições que são ativas em X estrela. Tá? São equivalentes. Ou seja, essas três condições são equivalentes. Tá? Então, tem N vetores dentro desse conjunto aqui dos AIs. Tá? Isso que o Izinho pertence ao I maiúsculo aqui. O conjunto das... Dos índices restrições ativas. Que são linearmente independentes. Tá? De repente, você tem até mais do que N restrições. Tá? Pode acontecer se, de repente, você tinha mais linhas do que colunas na sua matriz. Tá? O sistema era super determinado. Tá? Mas essas restrições são linearmente independentes. Você tem N vetores linearmente independentes ali. Tá? E isso é equivalente ao quê? Equivalente a dizer lá que o linear span, ou seja, o fecho linear desses vetores AIs, das restrições que são ativas, ele gera todo o espaço. Ou seja, cada elemento de RN pode ser expresso como uma combinação linear desses AIs, das restrições que estão ativas. Tá? E isso é equivalente ainda ao quê? Ao sistema de equações. Se você pegar lá A, I, X igual a B, I, tá? Para todo o I nesse I maiúsculo. Ou seja, se você pegar todas as restrições que estão ativas e formar um sistema linear linear de equações, ele vai ter uma solução única. Tá? Porque ele vai ter um ponto aqui. Então, isso... Bom, sai lá do kernel e várias outras coisas que a gente fez, né? Tá? Então, isso é equivalente, né? Uma implica a outra. A implica B, que implica C, que implica A de novo. Tá? É tudo equivalente aqui. Se uma vale, as outras valem. E é o que faz sentido, né? Com a definição que a gente fez. Ok? Bom, temos um exemplo aqui para apontuar essa história de solução básica. E para introduzir o conceito também de restrição ativa. E o que mais vem aí, que é a solução básica viável. Tá? Então, temos um exemplo aqui que eu também peguei do Bert Simas Sisyclus. Imagina que a gente tem aqui um poliedro P, tá? Num espaço tridimensional. Tá? E esse poliedro P é um simplex aqui. Tá? Basicamente, ele é descrito com... Não o método simplex, tá? Mas uma estrutura geométrica chamada simplex. Tá? Que é simplesmente uma estrutura tridimensional. Aqui no caso, x1, x2, x3. Tais que x1, x2, x3 são maiores ou iguais a zero. E a gente tem que x1 mais x2 mais x3 são iguais a 1. Tá? Então, todos os pontos do poliedro estão marcados aqui. É esse triângulo. Tá? Não está tão bem desenhado aqui. Mas isso é um triângulo, tá? Que a gente tem... É um triângulo equilátero, na verdade. Tá? Em um espaço tridimensional. Tá? Todo ponto dentro desse poliedro P aqui, tá? Ele pode ser encarado como se fosse uma probabilidade. Tá? Mas isso eu não preciso. Não vou falar agora. Apesar de eu ter falado, né? Eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? Então, temos uns pontos que a gente marcou aqui. A, B, C, D e E. Tá? O que a gente observa aqui? No ponto A, no ponto B, no ponto C. Todos eles têm três restrições ativas neles, né? Pega o ponto A, por exemplo. O que a gente sabe a respeito do ponto A? A gente sabe que a restrição X1 maior ou igual a zero está valendo. Está ativa. Por quê? Porque o X1 aqui no A é igual a zero. A gente sabe que a restrição X2 maior ou igual a zero está ativa. Por quê? Porque o X2 em A também é igual a zero. Tá? E a gente sabe o quê? Que o ponto A, X1 mais X2 mais X3 é igual a 1. Por quê? Porque o X3 é exatamente igual a 1. Tá? Então, tem três restrições ativas em A. Ou seja, tem três restrições. O poliétero tem quatro restrições, tá? Tá? Um das quatro restrições, três estão ativas com igualdade em A. O mesmo vale para B e o mesmo vale para C. Tá? Por quê? Porque são simétricos, né? Tá? Eu marquei um ponto a mais aqui com vocês, que é o ponto D. Tá? O que vale em D? D também tem três restrições ativas nele. Tá? São o quê? X1 é igual a zero, X2 é igual a zero, X3 é igual a zero. Tá? Observe que A, B e C pertencem ao poliétero. O ponto D não pertence ao poliétero P. Mas ele também tem três restrições ativas nele. Tá? Ele também é o quê? Uma solução básica. Tá? A gente vai definir aqui embaixo. O ponto E já é diferente, né? Quantas restrições ativas a gente tem no ponto E? Bom, X1 maior ou igual a zero está valendo aqui, né? É isso? Não, o ponto E está aqui em cima. O que está valendo no ponto E? X3 maior ou igual a zero está valendo? Está valendo, mas não está ativa. X2 igual a zero está ativa em E, né? E mais ainda, o ponto E satisfaz X1 mais X2 mais X3. Tá? Então, em E nós temos duas restrições ativas só. Tá? E podia ter um outro ponto aqui, sei lá, F, onde a gente só tem uma restrição ativa, valeu? Um ponto interior. Pega um ponto interior nesse poliétero P aqui, nesse triângulo. Tá? E a única restrição ativa seria o quê? Seria X1 mais X2 mais X3 igual a 1. Tá? Todos os pontos do poliétero satisfazem isso aqui, né? Tá? Então, todo ponto que está no poliétero, essa restrição vai estar ativa. Não necessariamente as demais restrições vão estar ativas. E detalhe, como o espaço tridimensional e a gente é um poliétero com quatro restrições, é possível a gente achar pontos como D, tá? Que tem três restrições ativas, mas não pertencem ao poliétero. E a gente precisa dar nome para essas coisas. Porque elas são úteis para a gente. Então, o ponto X estrela, ele é uma solução básica, tá? Lembra, o poliétero está em RN, o X estrela está em RN, tá? Ele é uma solução básica se todas as igualdades, todas as restrições com igualdade são ativas em XN. Ou seja, se tem uma restrição com igualdade, ela é ativa. E dessas restrições ativas em X cis estrela, existem N linearmente independentes. Ou seja, isso dá a ideia de uma base, né? Bom, A, C, B... Ok? Tudo funcionando. Então... Se X estrela é uma solução básica que satisfaz todas as restrições, então o X estrela é uma solução básica viável. Tá? Esse é o ponto. Lembra, D lá, D não satisfazia as restrições do poliétero. Todas elas. Tá? Então, de novo, vamos lá. Pega um X estrela em RN do poliétero P. Minha também em RN. O X estrela é uma solução básica se... Quando você olhar todas as restrições que têm igualdades do poliétero, elas são ativas em X estrela. Tá? E mais, das restrições ativas no X estrela, existem N linearmente independentes. Isso significa que daquelas outras que eram maior ou igual, menor ou igual, que estão satisfeitas com igualdade, quando você junta elas com as restrições que têm a igualdade, elas vão ser... Você vai obter um sistema linearmente independente. Detalhe, isso não garante que... Todas as restrições vão estar satisfeitas. Se, além disso, o X estrela satisfaz todas as demais restrições, mesmo que com folga, aí o X estrela é uma solução básica viável. E aí a gente tem um exemplo aqui para mostrar a diferença disso. Tem lá os pontos A, B, C, D, E, F do poliétero P. E tanto o A, o B, o C, o D, o E e o F aqui são soluções básicas. O P é bidimensional, né? Então a gente tem aqui duas soluções sendo satisfeitas com igualdade. Igualdade, igualdade, igualdade por duas, igualdade, igualdade, igualdade. Igualdade para todo mundo, né? De todas essas que são básicas, só essas quatro aqui, C, D, E e F, são soluções básicas viáveis. E mais. Duas soluções básicas, não necessariamente viáveis, elas são adjacentes se elas têm N menos 1 restrições ativas nelas em comum. Lembra, a gente tem que ter N restrições ativas para uma solução ser básica. Essa solução básica, ela é viável se o ponto que a gente está considerando satisfaz ainda todas as demais restrições do poliétero, que descrevem o poliétero. E duas soluções básicas, não necessariamente viáveis, mas duas soluções básicas, elas são ativas, então, se elas diferem apenas uma restrição ativa. Por exemplo, esse conjunto aqui, o B, o D e o E. Todas elas são ativas em duas restrições, mas uma restrição aqui é a mesma, né? Elas diferem só em outra, então elas são todas adjacentes. O mesmo acontece aqui com A, D e C. Tá? O mesmo acontece aqui com B, C e F. Tá? Aqui com A, E e F. Já D e F, não. Elas não são adjacentes. Tá? Por que que isso, esses conceitos são interessantes? Bom, porque a gente pode provar esse teorema, que eu já falei para vocês e vou enunciar agora, que se a gente tiver um poliétero P que é não vazio, e um ponto X estrela em P, dizer que X estrela é um vértice, ou que X estrela é um ponto extremo, ou que X estrela é uma solução básica viável, é equivalente. Tá? Então, o ponto estrela, ele é um, sem somente C, ele é os outros dois. Tá? Mas observe que isso é muito interessante, porque as definições são bem diferentes, né? X estrela é um ponto extremo, se o que? Ah, se ele não pode ser escrito com combinação convexa de outros dois pontos distintos, diferentes dele. Tá? Outros pontos dentro do poliétero. Ah, o X estrela é um vértice, se o que? Ah, se existir um hiperplano de suporte, que seja tangente a ele no poliétero. Ah, o X estrela o que? É uma solução básica viável, se existirem o que? Se existirem um número, se existirem N restrições ativas nesse ponto, que são linearmente independentes, e todas as demais restrições que não são ativas ainda são satisfeitas por esse ponto. Tá? Então, são três definições bem diferentes, mas elas acabam sendo equivalentes. E isso é extremamente útil na hora da gente entender e fazer as coisas operarem. Tá? Essa prova, como está aqui, fica como exercício, e ela está feita no Bert Simas e Tzitzklis, na página 51. Tá? Eu não vou provar exatamente essa versão, eu vou provar daqui a pouco com vocês uma outra versão, que é um pouco mais forte do que isso, mas também não contempla todos os casos. Tá? Mas ela vai ser mais útil para o que a gente vai fazer aqui e nas próximas aulas. Tá? Vamos fazer algumas observações interessantes. Tá? Se a gente tem um sistema com M desigualdades lineares, tá? E um vetor X lá em R e N, tá? Ou seja, a gente tem M, uma matriz M por N, digamos assim, tá? A gente pode ter no máximo o quê? M tomado N a N soluções básicas. Tá? Esse é o máximo que dá. Faz a continha. E, portanto, no máximo, esse é o valor máximo de soluções básicas viáveis que a gente vai conseguir. Tá? Então, lembra que, olha, não dá... Nem toda solução básica é uma solução básica viável, né? O conjunto de soluções básicas viáveis é um subconjunto do conjunto de soluções básicas. E o conjunto de soluções básicas é limitado. Tá? M é um valor finito, N é um valor finito, M tomado N a N, o coeficiente binomial, é um valor finito. Tá? Então, o número de soluções básicas viáveis é limitado. E isso já dá um algoritmo. Tá? Porque, bom, supondo o teorema aqui, considerando a prova do teorema que a gente fica aqui em cima, é uma solução básica viável, é um ponto extremo ou é um vértice? Tá? Então, olha, a gente pode simplesmente enumerar todas as soluções básicas viáveis, com isso a gente vai ter enumerado todos os vértices do poliedro. Tá? E aí, basicamente, a gente pode testar a função objetiva em todos aqueles vértices e ficar com o melhor deles. Tá? Então, isso já dá um algoritmo. Ah, tudo bem, eu estou varrendo para debaixo do tapete aqui, a história é que se tem uma solução ótima, tem uma solução ótima que é um vértice. Tá? Isso é o que eu vou mostrar com vocês daqui a pouco, tá? De uma forma um pouco mais explícita. Mas, é verdade, tá? Testa lá, no caso bidimensional, não vai ser difícil você se convencer disso. Tá? Então, isso já dá um algoritmo finito também, né? Um outro algoritmo, tá? Que é basicamente o que a gente faz quando usa o tal do método geométrico, né? Que eles dizem. Talvez o método geométrico. Tá? Que é o quê? Você tem lá um PL com duas variáveis, então, duas dimensões. Ou você tem um PL em mais dimensões, só que ele só tem duas restrições. Você pode olhar para o dual, tá? Que vai ser bidimensional. E aí você desenha... Pode até no máximo tridimensional dá para fazer, né? Mas eu já me complico. Então, por isso que eu estou falando em três dimensões. Por isso que eu estou falando bidimensional. Então, aí você vai lá, desenha o poliedro e aí você analisa o valor da função objetiva nos vértices, que é fácil identificar. Você identifica visualmente quem são os vértices, né? E aí você pega o melhor. Tá? Então, isso... Para duas dimensões funciona trivialmente. Para três dimensões também dá para fazer. Para mais do que três dimensões, aí já é difícil desenhar, né? Aí a gente já precisa de algo mais algébrico. E aí é o que a gente faz com os algoritmos. Mas eles... O simplex, por exemplo, é um algoritmo que fica lá pivotando, basicamente, mudando soluções básicas viáveis para soluções básicas viáveis e achando o melhor valor. Ele fica indo atrás dos vértices de uma forma monótona. Vou descrever isso para vocês na old simplex. Mas, então, esse é o ponto que eu queria falar. É finito, certamente. Então, certamente, isso aqui dá um algoritmo. Ele termina e é trivial que vai dar o valor correto, né? Porque você testou tudo. Mas isso é potencialmente grande. Por exemplo, se a gente pegar o número de M com o source 2N, tem uma matriz sem duas vezes o número de linhas é duas vezes o número de colunas, tá? Se a gente tomar lá o... Então, todo o número de soluções básicas possíveis, 2N e tomada N, isso é da ordem de 4 elevado a N, tá? Isso é exponencial, obviamente, né? Isso aqui tem tudo a ver com o número de catalão, né? Tá? Então... O número de catalão aparece aqui mais uma vez. Então, significa o quê? Que se a gente tem lá muitas variáveis, esse algoritmo não... Ele é impraticável, né? E detalhe, esse é um algoritmo que está realmente testando tudo. Tá? É um algoritmo puramente numerativo. Então, é... Funciona, mas é o pior algoritmo que a gente já fez, basicamente. A gente já soube resolver isso com o Furi Emotskin via viabilidade. A gente já soube resolver isso com o algoritmo fundamental que está lá, que é um simplex disfarçado, tá? A gente acabou de ganhar agora aqui que já tinha implicitamente aparecido antes, mas aqui que ele está à luz. O método gráfico, né? Ou uma extensão para muitas dimensões do método gráfico, que é totalmente enumerativa, é exponencial, no pior caso. Então, esse aqui certamente não dá. Furi Emotskin também é exponencial, no pior caso. O nosso algoritmo fundamental também é exponencial, no pior caso. Então, o método simplex vai ser exponencial, no pior caso. Tá? Até o momento. Tá? Mas ele vai ser um pouco diferente aqui no seguinte sentido. O método simplex a gente não sabe, tá? Nesse caso aqui, não. A gente vai ter que enumerar todas mesmo. A gente não sabe o quê? Não sabe se não dá para fazer polinomial no simplex. Tá? Esse enumerativo aqui, não. Esse enumerativo aqui a gente sabe, vai testar tudo. E esse testar tudo é muito ruim, tá? Aí você fala, ah, mas isso de repente é muito abstrato. Aqui um exemplo concreto, tá? Pega o hipercubo sólido. Tá? Então, sei lá, temos lá o hipercubo. Aqui um hipercubo em três dimensões, que é essa que eu consigo desenhar. Já tinha ele em algum lugar aí. Tá? E faz ele em várias dimensões. Tá? De zero e um aqui. Como é que a gente especifica? Bom, n dimensões, o xi tem que ser, tem que estar entre zero e um. Tá? Para todas as possíveis dimensões. Tá? Então, com dois n restrições, a gente especifica o... o número de restrições, tá? Então, a gente tem n variáveis. A gente tem exatamente lá dois n restrições. Tá? Seja uma matriz... Não precisa nem o tamanho da matriz, né? Não precisa nem botar os zeros na matriz. Ok. Dois n restrições. E a gente sabe o quê? Que ele tem dois n soluções básicas. Por quê? Porque o hipercubo tem dois elevados a n vertices, né? Nessa... Nessa... situação, né? Tá? Então... É. Aí um exemplo clássico que se a gente ficar visitando... Se a gente for visitando todas as... Os versos, isso gasta a termo exponencial. Tá? E aqui sim. Aqui é uma proposição que a gente vai provar que... Que basicamente ela usa... A equivalência entre face... De certa forma, ela já usa... Ela já mostra pra gente a equivalência entre face e base... A solução básica, tá? De uma outra forma e usando o conceito de faces... E... E... Bom... E aqui já mostra... A gente já usa isso pra mostrar que, olha, que se tem uma solução ótima... Existe uma solução ótima... Finita... Quando a gente fala solução ótima, eu falo finita, né? Existe uma solução ótima que é um vértice, tá? E com isso é um ponto extremo ou é uma solução básica viável, tá? Deixa eu ver como é que é o tamanho do vídeo até agora... Ó... 48 minutos... Tá... Eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui e continuar no próximo com esse... Esse... A prova desse teorema. Ok? Então até daqui a pouco.